Ó, seguinte, estamos aqui no GTA, PS4, não tem GTA no PC ainda, mas eu não vou jogar GTA no PC se eu comprar, não quero Tô com o Matheus, manda um oi Matheus Tchau Que loucura Chamei a galera aqui, né, a gente tava jogando na sessão, matou? Vai, eu vou gravar, eu não ia gravar, mas eu falei, eu vou gravar uma corrida Tem uma galera que tava na sessão que é inscrito, que eu vi que tava me seguindo pra lá e pra cá E eu falei, vou chamar todo mundo e a gente faz uma corrida e show, eu gravo com todo mundo, acho que a galera quer aparecer Certamente que sim Vou ter GTA pra ter desgraça O canal do Matheus tá na descrição, tá gente, quem quiser, chega lá, se não viu um vídeo de Rainbow Six que saiu há um bom tempo atrás Eu vou deixar um card aqui, comentando no canal do Matheus, porra, Matheus Ai, eu nunca ri tanto na minha vida, gravando um vídeo e editando um vídeo Comentem também o que vocês acham de eu criar um comando no GTA, não sei se vocês gostam mais de GTA, né Eu tô gravando aqui pro pessoal que curte, beleza? Tá bom Todo mundo buzinando Ai, moleque, tchau pra você, eita porra Caralho, moleque, não faça isso comigo, desgraça Ah, meu Deus, fudeu, cadê as bombas? Fudeu Liberou as bombas, liberou as bombas Não, não, ninguém vai... Ai, 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 sai, 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 socorro Você errou Mas o bicho fugiu Sim Tramoia de carrinho aí ou arrombada aqui, eu chamo a tocar aqui, ó Matei, otário Só vai, filhão, vambora A pé, porque não vai rolar aí de carro não, mano, que se foda Que se foda Eu sou ladrão, rapaz Ô, porra, onde que vocês estão indo? Onde que vocês estão indo? O, seu arrombado Olha o que o cara fez comigo aqui, mano, não pode uma porra dessa Tô nem aí pra nada Ei, metralhadora não, fera Só vai, filhão, dando o popotinho dele aqui Ai, 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 meu cu Sai fora Eu morri Tem que ser rápido aqui, ó O cara já ta com um... Desgraçado Sai, sai, sai Esse é o menino que dá o cu, ó Ai, 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 ai não, 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 não Sai fora, filhão Obrigado Não, 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 não Sai da mão rabo agora, não Ai, 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 eu consegui, consegui, consegui Consegui, consegui Hoje não, hoje não Caralho, que arrombado, véi Eu não vou perder a chance Foi você? Foi Ah, obrigado Muito obrigado, amarelinho, seu arrombado Gente, eu não sou um zéu da vida, cagado Vai, carrinho, vira Aê, carrinho Aqui tem que rampar Uh, cheguei Tô em segundo, moleque Foda-se Mano, eu tô sentindo que aquele safado deixou uma mina aqui em algum lugar Igual eu deixei uma aqui agora E eu vou cair na minha própria mina Eu falei que eu ia cair na minha própria mina? Sim Pegou, pegou, pegou Vou deixar uma mina aqui assim, ó Que não tem escapatória, filho Ali não tem escapatória, moleque Ali é tiro e queda Pô, botei GTA pra ver se ia ficar mais difícil Eu não vi nada de difícil aqui, né? Eu só vi o difícil que é duas voltas, eu acho, né? Aê Puta que pariu, o que eu tô fazendo? Não sei Pronto, consegui Ai, não, 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 não Ai, pera, pera, pera Nossa, tá tremendo a porra toda aí, vocês aí Tá foda de passar aqui, hein Puta que pariu Não, não, não Cai no mesmo lugar, cai no mesmo lugar é burrice, velho Sim, senhor Ai, ai, consegui Ai, consegui, não acredito Ai, consegui, não acredito Não, não, não Ai, eu vou cair, eu vou cair Porra Tá lá Estourei o cara de novo Oi, isso é sujeira É sujeira Qual é essa arrombada? Tu passou aqui embulcetado assim mesmo? Ai, socorro Tudo burrice Porra, tô meia hora aqui nessa porra aqui, velho Ai, para, para, para Para, para, para Aqui é assim, aqui tem que relar Relar Relar, 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 relar Consegui Vai ter que fazer um award, que louco Bosta, meu cu Tá rolando a musiquinha show aí, mas nós abaixamos na edição, né A edição é tudo, filho Ai, piroca Rolando o meu cu, desgraçado Eu não consigo, porra Pelo amor de Deus Ai, consegui É aqui que tem que ir? What the fuck? Por que esse cara tá vindo parado aqui? Não lhe interessa Ah, o cara deixou o carro aqui, mano Olha, você vê que safado Ai, meu Deus Esse cara vai me matar, quer ver? Ai, não, 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 não Ai, caralho Moleque, eu sou um deus nesse jogo, velho Não Eu esqueci que tinha que acelerar O cara começou a chumar, velho Não, não, não Deus nesse jogo, velho Hein, eu voltei tudo de novo Que maravilha Cheguei Tá bom Uhul Peguei o checkpoint Ninguém viu o que eu fiz, tá Cala a boca Vocês não viram nada Não comentem nada aí que eu sou ladrão Ladrão Porra, Matheus Nossa, se os caras ver esse vídeo Ele vai ficar muito bolado Oi, ganhei até uma seguidora no Instagram Ganhei o seguidora? Mulher? Não Olha onde é que eu me enfiei, velho Eu me enfiei no lugar mais difícil de entrar com o carro, velho Se eu quisesse me colocar aqui Eu não colocaria meu carro aqui, sério É verdade Ih, eu sou ladrão, rapaz Eu não gosto de correr, não Olha só o lado Tá legal, já chega Ai, não cai não, não cai não, não cai não, carrinho Boa, carrinho Cheguei Tô quase na linha de chegada, moleque Falta só mais um checkpoint Adeus, Matheus, eu ganhei Ou será que não? Porra, eu Ah, é sério É sério que você deixou a mina no último checkpoint, isso arrombado Eu só escutei o pipipipipi aqui Depois eu, porra, já ia comemorar, sabe Eu ia fazer uma comemoração aqui Mas eu vou comemorar agora, ó Ganhei, que sal Vai segurando Então, mano, eu vou finalizar o vídeo assim Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa aquele like, Maru, se você gostou Se você quer mais GTA Eu vou estabelecer uma meta de mil likes no vídeo GTA Vídeo GTA, GTA é fraco, né? Mas mil likes pra um próximo GTA, beleza? O que vocês acharam de eu criar um comando, hein? É só comentar, beleza? O canal do Matheus tá na descrição e até o próximo vídeo Um beijo na bunda e até segunda Tchau, Matheus Ô, Pere, já que no começo eu falei tchau Então agora é oi Que merda, hein?